Ah, amigos, olha só essa carpa aqui, ó. Gente, elas estão muito lindas mesmo. Olha o bocão daqui. Deixa eu jogar o foco nela ali. Ela tá procurando comida no solo aqui, ó. E tem um cascudo aqui, ó. Ele tá aqui no canto. Aqui tem umas outras carpas, mas elas são menores, ó. Bem menores. Mas essa aqui tá muito show. A minha já vai ficar desse tamanho. Bom, eu acredito, né, se eu resolver o problema que eu tô com esse aparelho aqui, ó. Porque o meu quebrou esse aqui que fica ali dentro. Que puxa a água. E manda no filtro. Aí eu não tô achando essa peça. E se acabar a energia, e eu não tiver em casa, com certeza eles vão morrer. Então tem que correr rápido. Vou procurar essa peça. Aqui também tem mais duas, olha. Eles estão um do lado do outro. Aqui no canto. Muito lindo mesmo. Muito obrigado. Isso. Aqui no canto. Aqui no canto. Aqui no canto. Aqui no canto. Obrigado.